Olá minha gente, bom dia aqui na Cifão sempre orando por você e buscando na palavra de Deus algo que possa nos abençoar, nos dar boas dicas para o viver diário. Hoje o trecho da Bíblia Sagrada que o Senhor me dá continua lá em Êxodo 33, aquela história de Moisés, quando ele sai da sua própria tenda e caminha pelas tendas dos judeus em direção àquela tenda que ficava mais afastada, que era chamada de a tenda da congregação. Diz a Bíblia que quando Moisés saía da sua tenda e passava pelas tendas dos judeus, os judeus saíam de suas próprias tendas e ficavam olhando Moisés pelas costas. Moisés entrava naquela tenda da congregação, a nuvem do Senhor descia e o Senhor entrava na tenda e conversava com Moisés face a face. Enquanto Deus estava conversando com Moisés face a face, diz a Bíblia que os judeus saíam de sua própria tenda, paravam a porta de sua tenda e adoravam a Deus enquanto Moisés conversava com o Senhor. Qual a lição ou quais as lições desse trecho da Bíblia? Bem, duas pelo menos. Primeira, as pessoas olharão você pelas costas. Sim, pelas costas. Segundo, os lugares onde você frequenta, as pessoas com quem você conversa, os lugares que você tem ido, todas estas coisas afetarão diretamente a vida daqueles que estão olhando você pelas costas. De duas maneiras as pessoas olham você pelas costas. Se você é um visionário, um líder, naturalmente as pessoas estão te seguindo e estão te vendo pelas costas. Natural. Mas em outro sentido, saiba se você é um líder, se você exerce influência sobre pessoas, se você é uma celebridade, se você tem uma família, tem um grupo de amigos, eles estão olhando você pelas costas, eles estão olhando para você e sabem para onde você tem ido, que lugares você tem entrado, visitado, frequentado, com quem lá você tem mantido conversação, com quem lá você se congrega. E saiba, os lugares que você frequenta, os lugares que você visita, as pessoas com quem você conversa, tudo isso afetará tremendamente a vida das pessoas que estão olhando você pelas costas. Que eles nos olharão pelas costas, não há problema. O problema é onde eu e você temos entrado, com quem temos conversado. Qual o legado que temos deixado a essa gente? Porque a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento e com quem conversamos afetará diretamente a vida daqueles que nos têm olhado pelas costas. Não se esquece, você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.